Galera, se tem uma coisa que eu odeio é o oportunismo. Vou comentar aqui um fato do mundo nerd. Mulher Maravilha e Logan, os dois filmes, eles concorreram na mesma categoria num festival aí de cinema, nem sei direito qual é e não tô muito preocupado. Isso aqui é um comentário informal, não tô dando notícia. O fato é que o filme da Mulher Maravilha ganhou. Como o melhor filme de ação, sei lá, alguma coisa assim, tô nem aí. O que eu acho chato é o seguinte, quando eu vi Logan, eu percebi que Logan era um filme de outra turma. Era um filme de verdade. Foi feito pela Fox, não foi feito pela Disney. Se fosse feito pela Disney, seria mais uma besteirinha com piadinha. Aí os Marvecos, sabe, os Marvequinhos, né, passaram o ano todo elogiando os outros piadinhas da Marvel, os outros filmes e piada da Marvel, que nem o Piada Rock, né, e passaram o ano todo elogiando esses filmes e muitos nem citavam o Logan, como se Logan nem existisse. A bilheteria de Logan perto dos outros filmes da Marvel foi muito pequena. Entende? Comparado com os outros filmes da Marvel. Da Disney. Aí o que aconteceu? Como Logan e Mulher Maravilha concorreram, agora os Marvecos tão tudo elogiando o Logan. Percebem? Tão tudo elogiando o Logan. Ah, porque Logan era a que merecia ter ganhado, mas muitos deles nem foram no cinema ver Logan. Muitos deles nem foram no cinema ver Logan. Bando de noiado. Eu odeio oportunismo, cara. Logan foi o melhor filme de super-heróis do ano passado. transcende o gênero super-heróis. E os Marvecos passaram o ano todo subestimando Logan, preferindo outras porcaria enlatada que a Disney fez. E agora, só porque Logan não ganhou da Mulher Maravilha, que é um filme bom também, né? Tão tudo revoltadinho. Vamos parar com isso, seus oportunistas. Vocês não deram nem bola pra Logan. A maioria de vocês não foi nem no cinema ver Logan. Seus meia-roda. Logan, se tivesse ganho, merecia. Pra mim, Logan ganharia todos os prêmios do cinema. Inclusive de melhor filme. Se a Mulher Maravilha tivesse ganho, também merecia. O prêmio ficou em boas mãos. Admitam. Mais uma vez, a DC ganhou um prêmio Osmarveco, não.